Hoje eu tenho uma receita muito legal pra vocês, é um brigadeiro de paçoca. Gente, isso aqui é uma delícia, meio junino, pede essas coisas. Essa minha receita vai especialmente pra Neide Melo, que tá sempre me mandando milhões de receitas. Neide, muito obrigada e um beijo no seu coração. Agora eu vou mostrar a vocês aqui de perfil na minha cozinha o modo de preparo. Vamos lá! Pessoal, passo a passo é um brigadeiro comum, muito fácil. A diferença é o sabor, que vai ser maravilhoso. Olha só, em um fogo médio, na minha panelinha aqui, eu coloquei uma lata de leite moça. Então eu vou começar a colocar os ingredientes necessários. Eu vou colocar manteiga e vou colocar também paçoquinha. Vou quebrar aqui um pouquinho das minhas paçocas e vou colocar e vou começar a mexer. Gente, se você gosta de paçoca, dá um like nesse vídeo, manda pros seus amigos e vou dizer uma coisa, isso aqui é a cara do São João. Eu me derreto por essa receita, muito gostosa. Vamos lá! Já um pouco quebradinho, vamos começar a adicionar e a gente vai mexer até dar o ponto do brigadeiro. Vamos lá! Olha só pessoal, a gente fica mexendo aqui. Olha como tá linda a cor desse brigadeiro. Você pode pegar o brigadeiro, a paçoca e triturar na sua mão. Eu cortei ela com gafo e em pedaços maiores, porque eu gosto disso, gente. De ver os pedaços granulados maiores. Quando eu for enrolar esse brigadeiro e comer, ele vai tá assim, maravilhoso. Gente, é um videozinho mesmo pra dar água na boca, viu? Porque em época de São João, você comer receita que tem sabor de paçoca, é muito bom. Eu vou continuar mexendo aqui e vou mostrar vocês exatamente o ponto certo. Pra quem já me acompanha, sabe que eu já fiz outros brigadeiros. É só quando abrir aqui o caminho ou da Arca do Noé, ele não voltar, o brigadeiro vai tá no ponto certo. Enquanto isso, eu vou continuar mexendo. E aí você já aproveita e dá um like, manda esse video pros seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. E se quiser também, faz essa receita aí, porque é maravilhosa. Olha aqui, meus amores, nosso brigadeiro de paçoca tá pronto. De tanto mexer, alguns dos gruminhos que estavam maiores, diminuíram. Mas é isso que chegou. Olha que textura linda esse brigadeiro de paçoca. Se você não estiver inscrito no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Só não esquece de apertar no sininho, gente. Tem um sininho desenhado do lado do nome do canal. Quando você apertar, toda semana eu posto tipo 4, 5 vídeos e você vai tá aí sempre assistindo, vai ser notificada. Pronto, nosso brigadeiro tá pronto, porque ele tá soltando da panela. E quando a gente faz o nosso caminho aqui, olha, da Arca de Noé, os animais podem passar. Tá vendo que ele demora aqui? Pronto, tá pronto. Agora eu vou desligar, esperar esfriar e vou fazer as minhas bolinhas. Bom, agora vamos fazer a nossa belezura se esfriar. Olha só, olha a onda, a onda do brigadeiro de paçoca. Depois de frio, bolinhas prontas. E eu vou só me deliciar. Vocês curtam aí, porque isso aqui está maravilhoso. Como eu mesmo digo, está dos deuses. Ponto certo, caiu perfeito, panela limpa. Olha só, meus amores, nosso brigadeiro de paçoca tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou melar um pouquinho de margarina na minha mão. Vou passar e vou começar a fazer as bolinhas. E vou melando aqui na paçoca. Olha que lindo, gente. Olha que maravilha. Bom, nosso brigadeiro tá pronto. Coloca na paçoca. Passa ela todinha pra ela melar por inteiro. E essa delícia está super pronta pra comer. Gente, olha que maravilha. Lindo. Eu vou abrir a primeira só pra mostrar a vocês. Olha a textura desse brigadeiro, gente. Olha que delícia. Esse é o brigadeiro bem gostoso e bem saboroso que eu fiz pra vocês. Agora eu vou fazer as próximas bolinhas. Gente, olha só. Nossos brigadeirinhos maravilhosos, super macios. Já estão prontos, olha só. Mais um saindo aqui do forno, da minha mão. Olha só. Vou melando. E agora passa na farinha, que é a nossa paçoca, pra dar o sabor maravilhoso. E aqui por fim, olha só. Ovilha um pouquinho de paçoca. O gosto fica bem acentuado. Maravilhoso. Bom pessoal, filmando de pertinho pra vocês, nossos brigadeiros super macios. A textura melhor impossível. Gente, me pense numa maravilha. Então é isso. O vídeo chegou ao final. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.